E aí Marcial aqui seja muito bem vindo a mais um vídeo o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem rapidinho só para informar vocês aí que eu tinha pedido para você deixar um comentário né no último vídeo informando qual agudor vocês preferem ver aqui o desenvolvimento né no caso eu vou do 3.5 ou agudor 4 beleza aí como vocês não falaram nada eu fiz uma enquete então a enquete é essa aqui e a enquete ela ficou com 56% ainda agudou 4 e 44% ainda agudou 3.5 agora o quarto ela tava ganhando é no finalzinho agora alguém votou ainda 3.5 então para facilitar na nossa vida como agudou 4 ela já tá na rc1 na release candidato 1 ou seja daqui a pouquinho já tá saindo a versão final aí é bom né interessante de começar a desenvolver aqui nela ela já saiu do beta e já tá aqui na rc1 beleza então só para informar que os próximos vídeos vai ser aí na Godot 4 e uma outra coisa que o Sixteen solte acho que é isso 60 solte ele pediu para fazer um rugelike não joguinho de rugelike eu até tenho joguinho de rugelike aqui ó que ele tá lá na google play foi o primeiro jogo aqui de da Godot que eu fiz publiquei lá aí eu fiz aqui no sistema quando fosse tipo um game boy aí que a start aqui seria as configurações aí aqui seria a fase esse sistema aqui de rugelike é bem interessante né tem várias formas de fazer vários tipos de rugelike esse aqui o cenário ele é todo aleatório né então cada vez que você chega aqui na saída ele é aleatório e cada passo que você dá você gasta aqui o hp mas você pode mudar essa mecânica né fazer o hp e acabando um pouco mais lento e quando você pega aqui a maçãzinha ele restaura aqui eu não lembro se é 3 ou se é 5 de hp beleza é no caso eu tenho a maçã tem refrigerante ali e à medida que você vai avançando vai ficando cada vez mais difícil então vai aparecer no zumbi e depois começa a aparecer mais um milho então que só tem um zumbi aqui então tem três comida aqui beleza os um zumbi se cerca aqui vou tentar te pegar e ele só se movimenta quando aqui tá levando um dano e o zumbi só se movimenta né quando você se movimenta então não tem como você pensar aí no que você vai fazer agora se você colocar isso aqui que ele vai diminuindo nem que a pessoa tem que ir mais rápido então você pode você é um jogo só você pode ter que vários mecânicas diferentes beleza várias formas de fazer é pede hp quando anda ou pede hp com o tempo aqui é um joguinho bem legal aqui quando você perde né então aqui eu sobrevivei quatro dias então quatro dias aqui eu morri de fome depois de quatro dias e ficou bem legal publiquei aqui só pra teve mais de 100 download nem sabia disso eu publiquei só vai ter um portfólio mesmo de um jogo da godô publicado na google play e quem quiser ver mais jogos meus aqui eu só vim aqui em snake studio então esses aqui são todos os jogos aqui que eu publiquei aqui a maioria aqui tudo portfólio a maioria não é todos eles são portfólio tinham outros aqui só que com a google play ela vai atualizando e você tem que atualizar o projeto sendo que como eu não tinha chave que eu não gravava não guardava formatava o computador então não tinha como atualizar então acabei perdendo esses aqui que estão aqui se não me engano nem tem mais a chave também não se acontecer alguma coisa alguma diretriz aqui eu vou perder esse esse projeto esse aqui tá com isso aqui tá até com foi feito na godô também a não se que vai ter feito na iund mas esse aqui tá com troféu mas eu fiz a versão pagodô também e tinha outros aqui cara tinha devia ter mais ou menos uns 15 jogos mas eles saíram por isso que eu comecei a fazer jogo agora sem propaganda né sentindo jogo aqui também de propaganda esse aqui tem propaganda só que de um cliente então como a chave fica com ele ele me manda chave lá quando tem que fazer alguma atualização mas fora isso os outros aqui eu não tenho mais a chave mas aí falando aqui vai ser esse hook like aqui beleza eu espero que vocês gostem do tutorial vai ser um tutorial que uma forma bem simples bem fácil um joguinho também no estilo hook like aqui bem fácil nem simples de fazer beleza então eu aguardo vocês aí no próximo vídeo lembrando que nós vamos desenvolver na godô 4 beleza deixa aí aquele clipe você curte comentar compartilha e eu aguardo vocês aí no próximo vídeo então é isso fiquem todos com deus um grande abraço e até o próximo vídeo foi